Olá para você que acompanha o Digitalks aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, o Filipe Nguyen, que ele é diretor executivo de dados do Grupo Boticário. Olá, Filipe, obrigado por esse tempo aqui com a gente. Oi, Gabriel, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, Filipe. Olha, pessoal, nessa conversa aqui a gente vai falar um pouco sobre a visão do Grupo Boticário com tecnologias, principalmente a inteligência artificial. É algo que você acabou de apresentar ali, né? Sim. Eu falei sobre IA generativa, mas também falei um pouco sobre IA no generativa, que já faz parte do dia a dia do Grupo Boticário há bastante tempo. Bom, interessante demais, Filipe. E até para a gente entender esse envolvimento e a maturidade que vocês já estão nesse tema relacionado à inteligência artificial, como que começou o envolvimento do Grupo Boticário com a IA? Acho que o tema de IA não é novo no GB, então nós temos um modelo de previsão de demanda que já existe há vários anos. temos também IA no marketing, no CRM, já há vários anos, mas eu diria que IA em escala, a gente começou a fazer nos últimos anos, IA não generativa. Então temos vários exemplos aqui, além do modelo de previsão de demanda, temos, na verdade, na cadeia inteira já IA embutida. P&D, temos a parte de operações, na parte de VD, B2B, B2C, então eu diria que IA no generativo já faz parte do GB inteiro. Legal ver esse envolvimento de vocês. E na apresentação, pessoal, o Filipe estava contando para mim que agora que surge a IA generativa, esse novo movimento, vocês estão dividindo principalmente em três pilares, né? É isso? É assim, eu diria assim, a gente enxerga três vertentes, né? Três capabilities que a gente precisa criar para usar IA generativa em escala e fazer do jeito correto, certo, organizado, né? Para não fazer, vamos começar a fazer tudo, depois as coisas nisso conectam mais. Entendemos, são esses três pilares de pessoas, né? Que precisam ser treinadas, não é suficiente só ter a tecnologia à disposição, mas as pessoas precisam saber como usar da forma correta. A tecnologia é a ferramenta, né? Sim, exato, é uma ferramenta. Precisa também governança, né? Para garantir que as coisas se conectam, para garantir que as coisas aconteçam com segurança, com qualidade, do jeito certo. E por fim, também para habilitar tudo isso, essa governança também precisamos de tecnologia, porque no GB o time de tecnologia não quer ser gargado, a gente quer descentralizar, a gente quer tecnologia em tudo, né? E para isso precisamos automações e uma arquitetura que apoie tudo isso. E é muito legal os testes que você tinha apresentado ali. Vocês fizeram ali uma primeira apresentação e foram testando, foram melhorando. Como é que foi todo esse processo ali de tentativa, erro e ver no que é o melhor resultado? O melhor resultado do GNI, você está falando? É, do GNI. Ah, do GNI. Então, no GNI, nós temos mais de 30 casos de uso em vários estados de maturidade, uns mais avançados, outros não avançados. E a gente está aprendendo, né? Porque tecnologia nova, nós não fomos pegos de surpresa, porque participamos já nos programas de beta da Microsoft e da Google, né? Mas teve vários aprendizados bem interessantes, né? E a gente está aqui, não só no caso do GNI, mas em geral é um processo de exploração de melhoria, né? Você começa com uma coisa e vai melhorar gradualmente. E agora, assim, a Grupo Oticário, pessoal, é uma empresa já tradicional aqui no mercado, está digitalizando, trazendo tecnologia para dentro de casa. E o que vocês estão olhando para o futuro? O que deve movimentar nos próximos meses ou anos? Então, tudo o que nós estamos fazendo, é sempre pensando no longo prazo, né? Por isso, comentei também, a gente quer criar a base correta para garantir no longo prazo que tudo funciona. Eu diria, em termos de IA não generativa, a gente continua trabalhando a todo vapor e GNI, obviamente, vai ter um grande impacto, né? Eu vejo aqui dois lados principais. Mas, um lado, é melhorar as experiências dos nossos consumidores, né? Pensando não só no atendimento, mas também na jornada do presentear e dos presentes, que no mundo online não é tão fluido que na loja física, como tem uma pessoa que faz recomendações. Mas, também, de um outro lado, vai melhorar bastante a produtividade das pessoas, né? Pensando em co-pilets que ajudam na criação de código, pensar em base de conhecimento, porque não precisa entrar em cinco ferramentas diferentes para encontrar a informação que procuro, mas tem uma única interface. Então, acho que essas vão ser as duas grandes diferentes impactos. Proutividade, facilitar a vida das pessoas, dos colaboradores, e melhorar a experiência dos nossos consumidores. A gente vê isso. Eu conversei muito aqui com o pessoal. Eles falaram o tanto que facilitação, eficiência, né? É importante, principalmente para o varejo. Essa questão que o comportamento, todo mundo está querendo mais experiência e está querendo também comodidade, né? Então, conveniência também. Então, a inteligência digital está chegando aí. É uma tecnologia, pessoal. Obrigado, Filipe, por estar aqui compartilhando as experiências do Grupo Boticário para o público do DigitalX. Vou deixar um espaço para você dar uma consideração final. E também indicar aqui, se alguém quiser conversar com vocês, conectar para onde ele deve pesquisar. Claro, então, primeiramente, Gabriel, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês no evento. E quem quer saber mais sobre o Grupo Boticário, temos nosso site institucional, temos também nosso Medium. Participamos em vários eventos também de tecnologia na TDC e assim por diante. Então, quem quiser também entender mais o que a gente está fazendo, fique à vontade de mandar uma mensagem no LinkedIn. A gente está super disposto sempre a trocar ideias, aprender e também compartilhar conhecimento. Perfeito. Muito obrigado, Filipe. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal.